...parado no campo para manter a polícia de ardeiro. ...está atrás... ...esto é... ...está atrás... ...abiança a verdade, o que se preferir... ...elevador... ...está atrás... ...está atrás... ...está atrás... ...está atrás... ...está na linha com a mais bela das telas... ...elegante que a máscua... ...peguei outro alvo. Estou vendo o alvo. Pergi o alvo. Certo. Alvo marcado. Alvo abatido, porra. Ei, atirador do cartel. O ponto de checagem. Ótimo. Morteiros. Veja o narco. Na estação de triagem. Colisei o alvo. Helicóptero da unidade. Se abaixem. É só mandar, chefe. Sem alvo. Perdi o alvo. Sem 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 alvo. Narco com uma porra de minigun. Pertinho do morteiro. Jogando uma granada de distração. Vamos ver como reagem a uma granada de distração. Alvo localizado. Aguardando. Alvo. Alvo perdido. Alvo marcado. Sem alvo. 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 Em moço. Sem alvo. Com mal. Faz salvo. Aqui vai uma granada de distração pra eles. Tô vendo dois narcos aqui. Mostre onde? Pertinho do container. Alvo localizado. Aguardando. Jogando uma granada de distração. O ruído está chamando a atenção deles. Órale, irmão! Ah, cabrón! E isso? Ai, no mames. Que indicados! Olha o papo aí! Já, amigos! Tranquilos! Ei, sicário com uma submetralhadora. Na estação de triagem. Sem alvo. Repito, sem alvo. Aqui é algo raro. Puta, por aqui é alguém na cara, cabrón. Alvo abatido. Alvo abatido. Alvo. Não foi nada. Vamos a comer. Alvo abatido. Alvo. Acho que tá tudo limpo agora. Encontrei um estoque de coca aqui, do lado de fora de um dos depósitos. Vamos deixar o marcador pros rebeldes pegarem esses suprimentos depois. Tô vendo dois sicários. Perto daquela pilha de pneus. O explosivo tá posicionado. Se posiciona. Entendido. Alvo localizado. Quando quiser. Peguei ele. Veja um sicário com uma submetralhadora. Ele está bem. O depósito. Para dentro. E aí? Olá, plebidos. Pedi perigo transmitindo para vocês de uma localização não divulgada. Uma madre coca aqui no estúdio. Não é possível, Epero. Se eu tivesse a sua idade, eu acabaria com a sua cara. Por que você faria isso? Porque eu não gosto da sua cara. Entendo por que você trabalha no rádio. Veja um sicário. Perto da torreta. E voltando de sul. Estão estando avançado pelas plantações de corte. E aí? Eles estão no rádio. Reclamação. Os alvos estão marcados. Aguardando. Bem entendido. Alvo localizado. Acabou para esse inimigo. Veja um sicário com uma minigun. Não gostaria de dizer no seu programa te agradeço. Parece que estão ficando agitados. Aqui não queda ninguno. Certo, listo, listo. Gracias, madre coca. Dê alguma música que você gostaria de dar um tiro, pois. Mierda! Esse é o inimigo! Cúbre-se! Ah, mierda. Fomos avistados. Que chingamos de espera? A partir da marra é com todo. Vamos! Abrindo fogo! Abrindo fogo! Agora... Certo, certo! Por trás dos novos processos de fabricação de cocaína... Certo, certo? Correto. E ao contrário do resto de nós... Você não vai trabalhar em outro... É verdade que você não... Eu posicionei o seco... Tem um estoque de coca dentro do prédio principal. Tem um estoque de coca dentro do prédio principal. E hoje eu fiquei chamado com gringos antes. E eles treinam a cura do bom... Digo... Pela moeda! Um estoque de coca destruído. Vamos seguir para o próximo. Alvo eliminado. Vamos atacar o próximo estoque. Fala! Fora do depósito! Vamos atacar! Um esoque de coca... Öx-o! Olo... Olo. Tive! Você, você... Não está por detrás! Você... Não está por detrás! Tive-o! 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 O que é isso? O que é isso? Alvos marcados, tudo pronto. Parece que mais sicários querem participar. Merda, protejam-se! Só aguenta, fia, minha cara. Já vou pra aí. O que é isso? O que é isso? Alvos marcados. Olha a hora, alvo marcado. Limpo. Vamos procurar por informações. Não estão em seu alcance. Mandem uma pincha patrulla para atrapá-los. Eles receberam reforços. Estão em alerta. Eu pedi ao PAC-Qatar e alguns reforços. Entendido, amigo. Aguenta aí. Eu tô vendo um estoque de coca aqui. Se você tem uma tatuagem no rosto, isso já entrega que é do cartel, tá? Granada! Toma isso! Eu ia ter uns 10 milhões de dólares em folhas de coca naqueles estoques. Isso vai cutucar bem a ferida da Madre Coca.